Agradeço o convite, essa oportunidade. A Terremark, como um grande provedor de data centers, a gente está atuando fortemente, eu vou mostrar algumas coisas na área acadêmica, e principalmente no decorrer da apresentação, vou falar um pouquinho também do nosso histórico aqui no Brasil, desde o início da nossa operação. Quem é a empresa? Quem é a Terremark? Na realidade, a Terremark, ela iniciou a sua carreira solo no ano de 2000, nos Estados Unidos, com sede em Miami, e no ano passado, ela foi adquirida pela grande operadora de telecomunicações chamada Verizon. A Verizon é uma empresa que está no top 15 das empresas americanas, com faturamento bastante alto, 811 bilhões de dólares. Ela tem ao redor de 190 mil empregados, e basicamente todas as grandes empresas americanas e no mundo elas são, de alguma forma, clientes da Verizon, muito mais na parte de telecomunicações ou de soluções na parte de wireless. Em termos de data center, que é o nosso foco, a Terremark agora já inicia uma rede, eu falo rede porque isso é importante, os data centers são interconectados, então nós temos uma rede de mais de 50 data centers espalhados pelo mundo, incluindo a América Latina. Vou mostrar em seguida aí um diagrama. O foco na parte de data centers, isso é muito importante, é que esses data centers são data centers que a gente chama de classe mundial, então são data centers seguros, não só do ponto de vista físico, obviamente do ponto de vista lógico, mas isso é fundamental para o sucesso de qualquer operação. confiáveis, porque a gente usa basicamente, não só topologias de redundância, mas a gente faz uso dos, digamos assim, dos melhores equipamentos, existe todo um processo na seleção dos equipamentos dos provedores de forma a garantir a máxima confiabilidade e, obviamente, a disponibilidade como consequência disso. Os data centers também é uma característica importante e que é fundamental para onde os equipamentos são instalados, ou seja, na escolha de um data center, é muito importante que esse data center seja bem conectado, ou seja, que ele tenha uma grande quantidade de operadoras. Uma das formas de você conseguir obter, digamos assim, o apoio e a participação e a presença de várias operadoras que colocam seus equipamentos, seus pontos de presença nesses sites, é você anunciar a eles que você é um data center neutro. Isso é uma coisa muito importante para aqueles que não conhecem o conceito de neutralidade. Neutralidade é o conceito onde um cliente, ao vir ao data center e colocar os seus equipamentos lá, ele tem a opção de escolha. Então, ele escolhe qualquer uma das operadoras que estão ali presentes. Não existe uma obrigatoriedade, por exemplo, da Terremark, em dizer, não, você tem que contratar um link da empresa A, da empresa B ou da própria Terremark. Terremark, por exemplo, apesar de ter sido comprada pela Verizon, ela não tem licença de operação, nós não temos licença na Anatel, somos totalmente neutros. Isso é fundamental para você garantir a maior presença de operações. Bom, temos escritórios de 80 países e somos um dos líderes global na parte de cloud computing em soluções que são conhecidas no mercado como IaaS. IaaS significa infraestrutura como serviço. No mundo das soluções de cloud, geralmente, se dividem as soluções de cloud em três grupos. Os provedores de infraestrutura como serviço, as soluções de plataforma como serviço, Google Apps e outras coisas, e as soluções de software como serviço. A gente usa só os softwares prontos. A Terremark, então, está focada nas soluções de infraestrutura como serviço. E também somos líderes na parte de soluções. A Verizon, antes de adquirir a Terremark, ela já havia adquirido uma empresa chamada CyberTrust, que era a grande empresa de seguranças no mundo. E esse portfólio da CyberTrust agora veio para a Terremark. Então, a Terremark se consolidou como braço da Verizon no tocante a serviços de data center, serviços de TI, cloud computing, managed hosting e serviços de segurança. Está ruim de ver esse desenho, mas eu vou falar um pouco. O comentário, na realidade, essa é a figura que mostra e apresenta dos data centers da Terremark no mundo. Na realidade, a Verizon, antes de ser comprada, ela tinha 13 e a Verizon, após a compra, acabou passando mais 40 data centers para a Terremark gerenciar. E nós estamos agora em um processo de padronização desses data centers. Obrigado. Ao redor do mundo. No caso, no caso aqui da nossa América do Sul, nós temos a presença, então, do nosso data center em São Paulo, que fica em Barueri, e nós temos aqui em Bogotá, na Colômbia. Ainda temos um ponto de presença que não está aqui, que é o pequeno data center na República Dominicana. Como eu mencionei, esses data centers, eles estão interconectados. No caso da Terremark, o nosso ponto principal fica o NAP das Américas, aqui em Miami. Ele, na realidade, é um hub de uma rede estrela. Os data centers se conectam a ele, como, por exemplo, no caso do data center do Brasil. Eu gostei da apresentação anterior. Isso é importante, quando a gente faz uma apresentação depois, que você já ouviu alguém falando, ajuda. porque realmente o conceito de virtualização e o conceito da nuvem, ele está cada vez mais integrado. Não só ambiente dentro do data center, mas entre data centers. E para que você possa virtualizar em um contexto mais global, obviamente, as redes devem suportar esses tipos de tecnologia. Então, o mundo realmente está convergindo. As redes juntamente com os data centers. Isso é muito interessante. Como eu falei, o nosso data center, nós temos um link aqui, que vai direto para Miami, e Bogotá também. E aqui, em alguns data centers, que a gente está colocando aqui, onde tem cloud enabled, significa que já temos uma plataforma de cloud computing. Não temos em todos, mas temos em alguns. Eu vou aproveitando, porque ontem, começou ontem o evento do Gartner aqui em São Paulo. Eu queria até fazer um comentário interessante. A Terremark está participando, é um dos sponsors. O Gartner costuma, inclusive, divulgar, eu vou apresentar para vocês o famoso quadrante mágico. Mas um comentário que me chamou a atenção, dois comentários. O primeiro é que cloud está entre os quatro itens mais importantes hoje debatendo no mundo. Além de cloud, de mobilidade, de o big data, ele é um dos temas que hoje está central. O ano passado, o pessoal dizia o seguinte, já não existe mais dúvida se as empresas, ou até o mundo acadêmico, vai ou não para o cloud. A dúvida era quando. E esse ano, eles mudaram um pouco o discurso, porque eles já consideram que isso já é algo que não tem mais saída, é uma decisão a ser tomada, mas a mensagem de ontem foi a seguinte. Antes, se analisava muito, bom, o que eu vou deixar no cloud e o que eu vou deixar fora do cloud? Esse ano, eles disseram não. Agora, a dúvida não é mais essa. A dúvida é quando eu vou migrar totalmente para o cloud. Quando a gente fala em cloud, obviamente, pode ser um cloud privado, pode ser um cloud público, ou pode ser um cloud híbrido. Então, já não é mais uma questão de quando, agora é uma questão de como você vai balancear. Então, essa iniciativa que a gente vê da USP, é uma iniciativa muito interessante, é o caminho realmente, e agora acompanhar as novas mudanças, os avanços tecnológicos, para que isso, cada vez, a gente possa extrair benefícios dessas soluções. A visão nossa, ou seja, um provedor de data center, num extremo, num pequeno, num primeiro extremo, na realidade, ele tem que ser um grande provedor de colocation. O que é colocation? Onde você coloca os seus equipamentos no data center. É um nome, no Brasil, a gente não fala colocação, então virou colocation mesmo, mas é o serviço, basicamente, onde o provedor oferece a infraestrutura para o seu cliente. O seu cliente traz os seus equipamentos, e monta toda a sua infraestrutura dentro do data center. Como é o caso que nós vamos ver aí do Cade da USP, onde se encontra a solução de cloud, além, obviamente, da presença da rede ANSP. Portanto, o que eu queria dizer, já falei um pouco da segurança, a segurança física, no caso do Brasil, ela representa um ponto importante. Nós estamos dentro de um condomínio fechado, então isso agrega um nível de segurança física adicional, principalmente os estrangeiros quando vêm ao Brasil, eles gostam de ver que o data center está no local seguro. Altamente disponível, já comentei para vocês. Nós temos, na realidade, no total, 140 mil metros quadrados de data centers espalhados. Somos, como eu falei, os nossos data centers e o importante é você juntar essa rede nossa de data centers, nós temos acesso a mais 160 provedores globais de telecomunicações, de circuitos. Então, isso é fundamental para alguém que vai oferecer serviço a partir de um data center. Temos as soluções, como eu mencionei, perdão, temos as soluções flexíveis, na área de colocation, o interessante é que um cliente, ele pode vir ao data center e começar com um mero um quarto de rack, ou ele pode pegar um rack, alguns racks, ou realmente já pegar uma gaiola, que a gente chama de cage, e até, em alguns casos, nós temos salas privadas. Podemos construir uma sala, dependendo do nível de segurança que é desejada, uma sala específica para um cliente, também dependendo do porte desse cliente. Obviamente, a estrutura de um data center tem que ser 24 por 7, onde ela permite que sejam feitas intervenções a qualquer dia, qualquer horário do dia, da noite, nós temos equipes com diferentes níveis de conhecimento, que permite que a gente faça tarefas básicas e, em alguns casos, tarefas mais complexas. Alguns clientes mantêm gente dentro do data center e alguns clientes simplesmente terceirizam toda essa atividade para o provedor. Obviamente, nós fazemos toda a instalação física e todo o cabeamento, principalmente no que se refere à interconexão entre as empresas que estão dentro do data center. Dentro de um espaço, por exemplo, como um cage, obviamente o nosso cliente ele mesmo pode fazer as suas instalações, as suas interconexões, desde que ele siga os padrões e os regulamentos e siga toda a filosofia da Terremark, por exemplo, quanto à disposição de fileiras de rack para que se evitem hotspots, para que a gente consiga dissipar, obviamente, todo o calor gerado. Então, existe toda uma tecnologia envolvida em como você ocupa os espaços do data center em função da carga. por exemplo, eu vou comentar lá no cage da USP, a carga de energia já é uma carga de média para alta, então, obviamente, foi colocada num lugar especial para essa operação. Bom, falando um pouco aqui, além dos serviços, na realidade, que o data center deve oferecer, que começando pelos serviços de colocation, onde ele abriga os equipamentos do cliente, obviamente, a gente precisa oferecer serviços de interconexão. A cross-conexão é o que permite com que, por exemplo, a ANSP, o cage da USP, possa conversar com as operadoras. Então, todas as conexões entre um cliente com as operadoras passam por uma sala que a gente chama de cross-connect, de maneira a evitar essa sala funcionar como hub, de maneira a evitar que todos se conversem com todos. Isso seria de uma complexidade muito grande de gerenciar um data center. Então, a forma inteligente é que todo mundo acabe se conectando a uma sala central do data center. O data center, no caso da Terremark, é um conceito, ele é modular. Então, ele tem várias salas. Nós vamos construindo salas como se fossem data centers independentes. Em cada sala dessa se constrói, então, um ponto, uma salinha, chamada sala de cross-conexão. E que, óbvio, elas têm que se interconectar também, porque um cliente que está em uma sala 1 precisa falar com um cliente que está na sala 5. Então, existe toda essa filosofia. Também fazemos, em alguns casos, serviços de multiplexação, para mudar a hierarquia. Gateway International, isso aqui é muito mais disponível lá nos Estados Unidos. Terminação de anel óptico, hoje temos vários backbones chegando ao nosso data center. Eles chegam de forma redundante, o data center hoje faz parte de um anel. Isso é muito importante para que você, no caso da falha de algum lado de chegada física, você tem sempre o outro lado do anel. Então, o data center tem que fazer parte do anel das operadoras, não pode ser uma entrada flat. Outra coisa importante, os serviços de peering. Nós temos hoje o suite de peering, que é uma plataforma de troca de tráfego, e que é uma plataforma independente do PTT Metro. Inclusive, nós vamos ter agora, até o final do ano, também um suite do PTT Metro dentro do nosso data center, de maneira que nós vamos ser o único data center no Brasil com dois PTTs. Na realidade, o PTT é operado pela Terremark, e um ponto de presença do PTT Metro. Isso garante, por exemplo, várias empresas, vocês podem perguntar, mas por que a gente precisa de dois? Na realidade, o fato de você eventualmente estar plugado em dois PTTs, garante a você uma maior disponibilidade. No caso, no evento de a falha de algum deles, você tem a opção de redundância. As médias e grandes empresas, praticamente, quase todas, estão plugadas nos dois PTTs. Então, nós vamos ter esse diferencial. E queria aproveitar um pouco para falar que, na realidade, no Brasil, o início da operação da Terremark, ela se deve, e se deveu, na realidade, ao acordo que foi feito com a rede ANSP, no início da operação. O acordo foi firmado em 2002. Esse acordo, na realidade, ele acabou permitindo que os dois lados se beneficiassem. No caso, no caso da Terremark, ela estava procurando, realmente, aqui na América Latina, um ponto de presença. A tendência, obviamente, que era o Brasil, pelo volume do tráfego de internet, a importância do tráfego de internet, a importância do país. E a FAPES também, eventualmente, buscando alguém que pudesse privatizar, retirar aqueles equipamentos de lá, que começou, obviamente, com um projeto acadêmico e já estava com uma cara acadêmico comercial. Então, foi benéfico para os dois. Nós fizemos, então, um acordo de cooperação que ainda continua válido, pelo qual a ANSP ainda tem algumas prerrogativas, aqui, inclusive, no nosso data center de Miami que eu mostrei para vocês. e foi de lá, então, que nós começamos com todo o suporte e apoio técnico do pessoal da ANSP, iniciamos a operação da Terremark no Brasil. A Terremark apenas começou como um ponto de troca de tráfego. Inclusive, nós começamos de forma temporária a operar no próprio site da Pio11, pois migramos para um data center profissional onde nós estamos até hoje. Então, essa nossa parceria, ela vem já de longa data, vem sendo muito frutífera e a gente vem sempre colaborando na medida do possível. a gente tem a honra de ter o POP da rede ANSP dentro do data center. A parte de trânsito IP, na realidade, isso aqui é acesso ao backbone internet. Então, a Terremark, ela compra, na realidade, internet de algumas operadoras e a gente oferece uma solução multi-home, também redundante. Ou seja, se você quer garantir disponibilidade de internet, você não pode ficar na mão de um provedor único. Então, por exemplo, nós temos quatro provedores, nós temos o nosso PIR, nós temos o PIR do PTT Metro, nós temos um lá, assina com o Miami Internacional, diretamente por aquele link que eu mencionei, lá com o NAP das Américas. E lá nós temos ainda a Level 3, H&T e Verizon. Então, a Terremark oferece um serviço primo em termos de internet, porque ela tem as incumbentes do Brasil e tem as incumbentes americanas. Então, isso garante uma alta disponibilidade na nossa oferta de internet. Então, a gente fala que tem múltiplos tier 1. E outros serviços, obviamente, a gente ajuda a customizar soluções. Nós temos o NOC, só que nós não temos o Brasil ainda, que é um Security Operation Center, temos intenção de fazer isso. E estamos estendendo a parceria que a Terremark tem nos Estados Unidos, a Verizon tem, com a Kamae, e seremos também canais de venda da Kamae. Estamos orientados e já recebemos, inclusive, um budget para isso. serviços de Cloud Computing. Como eu mencionei, o nosso Data Center, a gente tem aí a plataforma de Cloud Computing. Isso é muito importante. As soluções, hoje o mercado cada vez mais está caminhando, não resta mais dúvida disso. Ele ajuda, obviamente, a melhorar toda a parte de operacional da empresa, reduz custos, principalmente ele implementa e faz com que as soluções sejam, o time to market seja muito mais rápido. É alguma coisa, como gosto do Lula dizer, inesorável, a adoção do Cloud Computing. Temos soluções privadas, públicas e híbridas. No caso do Brasil, nós temos apenas a solução que a gente chama de Enterprise Grade, que é o nosso Enterprise Cloud. Não temos a solução de nuvem pública mais próxima que a gente tem. Ela está rosteada no nosso NAP lá em Miami. A união da Verizon com a Terremark nos levou a ser líderes, eu vou mostrar, seguir para vocês. E nós temos lá nos Estados Unidos outras opções, nós temos nuvens completamente gerenciadas, não só no modelo IAS. O serviço, obviamente, foi concebido para ser seguro, totalmente auditável e aderente a várias compliances que existem, principalmente, vocês conhecem, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma série de outras normas e legais que nós não temos no Brasil, e a solução já foi concebida para isso. É importante que no caso dos nossos data centers, eles atendem o SAS 70, que é controle de acesso e também aqui no Brasil, além dessa certificação, nós temos o PCI. PCI é mais usado para a indústria de pagamentos, Payment Card Industry. Então, é quando você quer implementar soluções da área financeira. E, obviamente, os serviços oferecidos, como eu já mencionei, globalmente. Essa figurinha é importante, esse quadrante ainda é do ano passado, o quadrante novo deste ano, ele já saiu, eu já tive acesso, mas ele não está ainda liberado, autorizado, deve acontecer agora no mês de novembro, mas o importante é notar quem são os players no mercado que dominam esse quadrante. Isso aqui é um, o Gartner adora, ele criou esse conceito aí do quadrante mágico, e aqui realmente é o quadrante dos líderes. E detalhe que dessas empresas que estão aqui, a Amazon agora está se despontando também como provedor de cloud, está no quadrante dos líderes, e a Terremark agora também deu uma despontada, está na frente desses demais aqui. Então, e notem que nem Hackspace, nem Sars, apenas a AT&T que opera no Brasil, mas a AT&T no Brasil ainda não está oferecendo soluções de cloud. Então nós temos um momento bastante especial e interessante. Eu fiz um comentário lá fora, que como a gente diz que 100% daqui a pouco vai para o cloud, a gente tem que olhar as soluções do mercado, e sempre pensando em interoperabilidade. Então eu até fiz o comentário de que a concepção de nuvem, ele é fundamental, e mais para frente vai ser interessante avaliar o mix. Hoje as corporações, elas olham e elas pensam, bom, quais são as cargas que eu posso deixar em uma nuvem privada na minha empresa, quais as cargas que eu posso deixar em uma nuvem privada fora, ou que eu posso colocar em uma nuvem pública, também fora da empresa. Então, significa o seguinte, dependendo do tipo de aplicação, a melhor solução não é um provedor único, uma solução única, não. é uma combinação, é um mix de soluções, onde você vai colocar os seus serviços de acordo com a necessidade de cada aplicação, e aí você vai precisar de SLA diferenciados e tem custos diferenciados. Obviamente que uma nuvem privada, ela sai muito mais cara que uma nuvem pública, só que na nuvem pública o SLA é menor. Então existe todo um trade-off onde você vai fazer essa combinação. Aqui apenas para mostrar para vocês também que a Verizon, que é a unidade da Verizon agora que veio para a Terremark, também está no quadrante de serviços de segurança. O grande empecilho até dois anos, um ano e meio nos Estados Unidos, de venda de cloud, era justamente o temor com relação aos serviços de segurança. Puxa, eu me sinto inseguro em colocar meus dados no cloud. Isso é fato, isso é fato. Então o que aconteceu? No nosso caso, por exemplo, obviamente a gente já criou, concebeu a solução de cloud já pensando em segurança, porém isso não basta, as features, as características básicas de segurança. Com a chegada agora das soluções da Cybertrans, a gente acrescentou uma camada bastante interessante, de forma que hoje nos Estados Unidos, um grande impulsionador de venda de cloud é a segurança. Ou seja, a partir do instante que você consegue provar e mostrar que a nuvem é segura, você facilita a sua adoção. E é interessante que eles constataram que muitas empresas que reclamavam ou tinham dúvidas de que a solução não era segura, quando eles foram fazer uma análise dentro do ambiente da empresa, concluíram que a própria empresa ou o ambiente dentro da empresa era muito menos seguro do que a nuvem. Obviamente, estou falando de empresas pequenas, médias ou até algumas grandes. Tem empresas que estão bastante seguras, mas agora que a gente entrou muito no mercado de segurança, a gente recebe semanalmente o número de ataques, de cyber ataques, ou seja, está aumentando cada vez mais. Então, segurança passou a ser um elemento crítico. e ontem escutei no Gartner também de que o Brasil está atrasado nesse item. Por quê? Porque o orçamento das empresas no Brasil para a segurança ainda é muito modesto, ou seja, tem que aumentar bastante. Bom, falando um pouco agora do data center, esse data center nosso, o nome dele é NAP do Brasil, esse nome NAP é proposital, significa Network Access Point, significa, obviamente, um ponto de encontro de redes, um ponto de interconexão de redes, e é isso que dá a característica da neutralidade que eu falei em relação às operadoras. Ele fica localizado ali na Barueri, muito próximo ao Rodoanel, o bairro ali chama-se Tamboré, ele possui uma área total de praticamente 17.500 metros, hoje ele pode ser definido como o maior data center, tem uma sigla em inglês que chama-se MTDC, significa Multi-Tenant Data Center, Traduzindo, é um data center para vários clientes, não é um data center próprio, de uma empresa, um privado só para, não, é um data center onde a gente abriga clientes, vários clientes, então ele é o maior data center hoje aqui da região. Nós temos hoje, quando a gente fala de área de colocation, é para abrigar clientes, é piso elevado onde vão os equipamentos dos clientes, ou onde vão as nossas plataformas de serviço, os equipamentos da própria Terremark. Então hoje nós temos 3.400 metros, e agora em dezembro nós estamos terminando a ampliação de mais 3.100 metros de data center. Nós vamos totalizar 6.500, com a possibilidade ainda de adicionar mais 4.500, ou seja, esse prédio vai ter um total de 11.000 metros quadrados de data center. Então é realmente um data center de grande porte, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de conhecer, estão convidados, a gente pode organizar uma visita para que vocês conheçam, é importante a gente ter, eu brinco que a visita a um data center tem que fazer parte de um currículo, e ainda mais se você tiver a chance de visitar o nosso data center lá em Miami, que ele tem 72.000 metros de data center, é um quarteirão inteiro, é um bunker. Então realmente é algo bastante interessante. Bom, em termos de presença, de conectividade, de porte, hoje nós estamos ao redor de 130 clientes, nós temos mais de 20 operadoras de fibra chegando, obviamente que não são os 20 backbones independentes, deve ter ao redor de 10 ou 12 agora backbones independentes, e algumas empresas acabam comprando capacidade nesses backbones independentes, mas de qualquer maneira é por essa quantidade de operadoras de fibra, mais operadoras que a gente tem de micro-ondas, nós temos três torres de micro-ondas, e temos espaço, temos a operadora americana chamada Hughes, Network System, ela tem pontos de presença no nosso data center, hoje o nosso data center se transformou num teleporto, na verdade você pode chegar lá de qualquer forma, fibra, satélite ou rádio, e até os backbones de fibra internacional de alguma forma todos eles chegam também no data center, então ele está totalmente conectado. No nosso PTT nós temos um pouco mais de 60 redes, as AS numbers aqui, para trocar tráfego na nossa plataforma de Peering, sendo que o nosso tráfego ele é essencialmente ele é de Peering mesmo, ele tem muito pouco trânsito e muito pouco transporte metropolitano, como eu falei, nós estamos conectados e um fato interessante é o seguinte, vocês lembram que eu mencionei aí os cross-connects, nós temos hoje mais de 1.600 cross-connects, ou seja, são conexões entre as próprias empresas que tem o seu ponto de presença ali dentro, então é um data center realmente que ele está cumprindo o papel de ser um NAP, de ser um ponto de conexão entre redes, é um tier 3 em termos de data center, existe um instituto americano chamado Uptime Institute, que ele classifica os data centers desde o mais básico, que é o tier 1 até o mais sofisticado é o tier 4, o tier 4 na realidade só mencionando rapidamente, ele significa você ter toda a infraestrutura de facilities, ou seja, todos os equipamentos de eletricidade, de ar-condicionado, tudo isso, 100% duplicado, isso é um tier 4, de maneira que qualquer coisa que aconteça de um lado, você tem dois data centers num único prédio, por definição, o nosso é um tier 3, que ele é um pouco menos, digamos assim, redundante, ou seja, ele não é totalmente duplicado, mas ele é extremamente, como é que chama, extremamente confiável, e a topologia dele permite com que você tenha soluções do tipo N mais 1, e que garante um SLA altíssimo. Obviamente, ia explicar para vocês também o seguinte, se você constrói um data center tier 4, dificilmente você vai conseguir vender para alguém, porque o preço dele a torna-se praticamente inviável. Os tier 4, geralmente, o Bradesco que alega ter um tier 4, ter construído na cidade de Deus, que é para eles mesmo, há controvérsias, mas sai muito caro você construir isso. Então, a melhor relação custo-benefício que existe é um tier 3 para aplicações críticas. É óbvio que, para alguns casos, existem alguns data centers que são tier 2. Se você tem vários sites replicando a mesma coisa, não tem problema, muita disponibilidade de ficar fora do ar por algum tempo, você pode pagar um pouco menos. Já falei das auditorias, outra coisa importante que nós temos ali é a nossa certificação de 27001, da ISO. Isso significa, se refere à segurança da informação, isso é importantíssimo. Bom, ambiente totalmente seguro, a gente tem controle de acesso de vários níveis para você entrar nas dependências, vigilância, câmeras, guarda, sistemas de deteção e combate de incêndio. E é interessante que ele fica em uma região alta também fora de possibilidades de inundação. Bom, também não preciso dizer que a gente segue as melhores práticas americanas dos institutos, além do Uptime Instituto, Green Grid, ASHRAE, que é aquele instituto que determina quais são os ranges de temperatura que você tem que operar no data center, a utilização de corredores frios, corredores quentes, que é a prática. Nós temos algumas soluções onde a gente fecha corredor frio para evitar curto circuito de ar quente com ar frio. Esses são os efeitos da termodinâmica que acabam reduzindo a eficiência do data center. E a gente, à medida que vão sendo descobertos, a gente vai trazendo as inovações tecnológicas. Bom, apenas para deixar a você o seguinte, recentemente nós fizemos um estudo com a Frost & Sullivan e eles disseram o seguinte, olha, mercado de data center, cenário extremamente estável e otimista. Tendência é o que todo o financeiro pede, por favor, transforma o seu CAPEX em OPEX. Aumente dos custos de profissionais de TI. Isso é um problema, falta gente qualificada no mercado de TI em geral e de data center. A ideia de você terceirizar é você fazer a empresa focar no seu core business. Os data centers estão utilizando cada vez mais tecnologias eficazes para garantir melhor produtividade. e, obviamente, sempre que possível você fazer, atender as compliances, não só do seu país, mas as internacionais também. Bom, qual é a experiência da Terremark, então, na área acadêmica? Isso foi uma surpresa, eu sabia que a gente tinha a presença de várias, mas eu não sabia que eram tantas, até que foi uma surpresa boa para a gente. A gente tem hoje 80 instituições acadêmicas e centros de pesquisa. Isso em todos os nossos data centers do mundo. Então, nós temos clientes que vão desde co-location, outros que utilizam a nossa solução de cloud e outros que vão com soluções gerenciadas, sejam elas o que a gente chama de hosting gerenciado, onde os equipamentos são na Terremark, o cliente só coloca o aplicativo, ou soluções de cloud gerenciada também, que a gente também tem lá fora soluções de cloud gerenciada. Aqui pegamos alguns logos, Miami, PEN, vou falar da USP, a Florida International University, que também está dentro do nosso data center em Miami, assim como tem a ANSP, isso é muito importante. A gente ainda fornece lá IP trans, o que é a internet, tem portas de peering, então, estão integradas com a gente. Algumas outras, no Brasil, a gente tem a UNIP, e com relação à rede ANSP, o Lopes mencionou, a ANPASAN, Lopes, que a presença desde o início, então, além do ponto de troca de tráfego que a gente, vamos dizer assim, privatizou, a estrutura da rede ANSP está presente no nosso data center, e hoje nós somos o core dessa rede, então, os equipamentos estão lá, as entidades da rede ANSP chegam, também através de uma rede estrela, com o Juhab que fica dentro do nosso data center, chegam lá, também somos aqui o pop da rede que atera em São Paulo, e também da saída internacional, para as redes internacionais de Internet 2, então, hoje, realmente, o core da rede acadêmica, da ANSP, está dentro do nosso data center desde o início, e só vem crescendo e cresceu recentemente com a chegada dos equipamentos da nuvem da USP. Bom, algumas considerações aqui sobre o case, que esse foi o caso mais recente, na realidade, o ambiente foi entregue e a energização está começando agora, está no início de operação, a gente está bastante ansioso para ver que dê tudo certo, mas o projeto, então, na realidade, ele se constitui de um cage de 66,42, que precisão, metros quadrados de área de colocation de piso elevado, os circuitos são todos entrefásicos, 208,20 amperes, então, isso foi bastante discutido, porque, o ideal é você não utilizar, não contratar menos energia e nem mais energia, o ideal é você contratar exatamente aquilo que você precisa, então, está dando um total de aproximadamente 300 kVA de energia redundante, a conectividade de internet, obviamente, vai ser provida, como já o é, pela rede ANSP, o ambiente é totalmente redundante, quando eu falei que o data CDRT é 3, eu não vou entrar em detalhes aqui, toda a parte de geradores redundantes, UPS, chiller, banco de bateria, nós temos toda a infraestrutura redundante, o ambiente controla 24 por 7, de maneira que nós temos SLA's, energia de temperatura e umidade, e esses três SLA's estão de acordo com os padrões americanos, obviamente, levando em consideração em alguns casos, aspectos particulares do Brasil, eventualmente, por exemplo, temperatura, você controla dentro, só que os ranges, por exemplo, interessante, é que os institutos agora estão cada vez mais dizendo, vocês podem subir o nível de temperatura, o setpoint, o data center, porque os novos servidores são mais toleráveis a temperaturas maiores. a gente entende, segue, mas a gente coloca um pouquinho de back-off para garantir um pouco mais de estabilidade. Como já falei, nós estamos conectados aos principais backbones e conectados temos o nosso ponto de troca de tráfego via ANSP. Na realidade, a USP hoje troca o PTT de Metro e via ANSP ela também troca no PTT da Terremark. Então, na realidade, vocês estão conectados aos dois. No final das contas, vocês estão no nosso PTT e não, vocês já usufruem desse diferencial nosso. Isso é importante. Bom, como o projeto está iniciando, nós estamos bem na fase inicial, na realidade, a gente entende que essa solução vai beneficiar e vai servir toda a comunidade da USP. Alunos, funcionários, professores. A gente espera que esse projeto cada vez cresça mais e tome uma abrangência maior e que novas soluções venham para dentro do data center. Nosso objetivo é esse, é garantir a total disponibilidade desse sistema, desse projeto de vocês e continuar crescendo junto. Bom, apenas aqui queria comentar que no caso da Unesp, também via trabalhando junto com a USP, foi usada a nossa solução de cloud, da própria cloud da Terremark. O pool, na realidade, a plataforma de cloud computing da Terremark, ela já existe, ela está lá no data center e ela é um pool de servidores com storage. Então, a venda, ela é feita como utility bases que a gente fala. Você adquire gigahertz de processamento, você adquire gigahertz de memória e você adquire gigahertz ou terabytes de storage separado. São esses três componentes, mais a conexão ao backbone internet, esse é o pacote que a gente vende a, digamos, o serviço de cloud. Interessante é que esse sistema, essa solução, ela foi usada para divulgar os resultados do vestibular e ainda roda o podcast da Unesp e os seus portais. Obviamente que a gente conseguiu trabalhando junto, implementando a quatro mãos para customizar a solução e o grande sucesso foi a divulgação dos resultados do vestibular. Tivemos aí 90 mil inscritos e imagina a quantidade de pessoas aqui nesse horário das 8 às 10 de uma manhã e não tivemos problema porque principalmente uma das características que a solução de cloud deve ter que ela tem que ser escalável. Então, se você adquire um pacote de recursos computadores acionais, você tem ou não a possibilidade de habilitar uma função que a gente chama de burst, que é rajada. Você habilitando isso, você consegue momentaneamente usar mais recursos e depois você volta para o patamar antigo. Então, isso possibilitou que a gente pudesse dar conta dessa demanda que foi recebida no caso do vestibular. Bom, era mais ou menos isso. Eu gostaria de abrir agora para... Não sei se tem tempo para alguma pergunta. Temos um minuto para perguntas. Fiquem à vontade, podem fazer qualquer pergunta aí do caso ou do data center, o que vocês quiserem. Não, pergunta se o povo está... Está sem pergunta. Tem uma pergunta. Espero que eu possa responder. Vamos lá. Tudo bom, Zanon? Tudo bem. Uma preocupação que a gente tem lá na USP, não em relação à locação dos equipamentos no data center externo, é a questão é a questão da conectividade que hoje é crítica. Eu estou com um problema hoje que, dada a chuva que aconteceu no fim de semana, tem uma região do Butantan e da Corifeu que a telefônica está há dois dias para recuperar a fibra. Então, quais são os riscos? Como é que se estuda isso nos Estados Unidos quando você resolve virtualizar todas as aplicações fora, você depende muito da rede? que políticas existem? Enfim, mesmo que você tenha várias operadoras, como é que a malha responde a esses processos? Porque essa é uma questão que eu julgo que seja crítica. Não, ela é supercrítica. Vou fazer só um... Rapidamente, López, porque eu tenho que falar isso porque eu escutei no rádio, eu estava vindo para cá, na CBN, dizendo que em São Paulo, quando garoa, os semáforos param. E em Manhattan, com tudo o que está acontecendo com o furacão, que agora virou uma tempestade, os semáforos estão todos funcionando. Então, os caras queriam entender por que aqui garoa, o semáforo para lá com tempestade, com ventos, com velocidade altíssima, os faróis estão todos funcionando na cidade. Então, eu vou deixar esse ponto de lado. Mas vamos voltar. É o seguinte, esse ponto é fundamental. É muito bonito a gente vir aqui falar que cloud é o futuro, tudo vai estar no cloud, isso é maravilhoso. Agora, só é possível você ter desempenho, ter performance em uma solução de cloud compilso se você tem conectividade. E se você tem conectividade de boa qualidade, largura de banda e disponibilidade com diversidade, com redundância. Então, nos Estados Unidos, eles estão, obviamente, anos e anos à nossa frente, principalmente, basicamente, vamos dizer, pelo primeiro, pela topologia de interconexão deles. O Brasil, as grandes redes estão tudo aqui na borda, na costa. nos Estados Unidos tem lá a costa oeste, costa leste, mas eles estão muito melhor resolvidos com a gente em termos de quantidade de operadoras, quantidades de links redundantes, pipes, o tamanho, a capacidade dos links. Então, nesse ponto, é muito mais fácil você aderir às soluções do tipo de cloud e você tem um país com um backbone, sei lá, dez vezes melhor que o nosso. Eu estou só colocando um número. Então, é realmente um isho. Agora, não existe, na realidade, lá nos provedores, por exemplo, o que acontece? Você vai para um data center onde abriga o cloud. O data center, os melhores data centers, eles estão bem conectados. O data center não é o problema. O problema é quem acessa da ponta remota. É esse usuário que precisa acessar o cloud que está no data center é a dificuldade. Ou seja, o gargalo está na ponta, está na presença do usuário. Como evitar isso? É complicado. Ou seja, teoricamente, você vai pedir ao usuário, você, por favor, você tem que estar em um lugar mais bem conectado, você tem que estar em um lugar onde tem mais empresas chegando. Olha, eu vou dizer o seguinte, não faz muito tempo, você está na telefônica, eu trabalhei em uma outra empresa anterior que ela fazia soluções por satélite, eu me especializei em satélite, e eu dei risada uma vez que eu tive que vender um link de satélite dentro da cidade de São Paulo. Ou seja, o cliente não chegava, ninguém pulia a rádio para ele, a fibra, ninguém chegava, a telefônica não chegava, só dava um prazo e nunca chegava, então eu consegui, o cara falou, você está dando nó em pingue d'água, eu falei, não, eu tive que vender um laço de satélite, clear channel, dedicado para um cliente na cidade de São Paulo. É claro que isso já tem uns oito anos, espero que hoje não aconteça mais, não vou dizer que é 100% a chance de não acontecer, mas assim, não é que existe uma política, o que existe é que as redes estão evoluindo, as tecnologias também, mas a rede tem que acompanhar a tecnologia. No caso do Brasil, o que a gente pode fazer, você vai resolver, como é que você pode minimizar, assim como não existe um data center que tem disponibilidade de 100%, não existe um qualquer serviço, não existe 100%, então é o seguinte, o trabalho nosso que é maximizar a disponibilidade, no caso, como é que você faz isso, você tem que contar, você tem que primeiro, na hora de você selecionar, você não pode ter um só, uma das coisas que eu já falei, você tem que procurar ter um pool de provedores de serviço, olhar esses provedores, entender o backbone deles, quando a gente contrata um serviço, por exemplo, a gente já contrata e tem que ser em laços fisicamente redundantes, de preferência, o Lopes conhece bem isso, na hora de selecionar a fibra, ele tem que selecionar, ele vai buscar solucionado de cabos submarinos independentes, você tem que maximizar a disponibilidade, usando o quê? Conhecendo bem os backbone das empresas que você conecta, não tem outra alternativa, agora, você está em um lugar muito ruim, só tem a telefônica, não chega mais ninguém, busca alguém, coloca o rádio, você tem que aumentar a sua disponibilidade, e aí vai cada um da situação de cada um, é muito complicado, então, não tem muito o que fazer, eu não sei se o Lopes gostaria de complementar? Não, eu acho que o nosso problema aqui é concorrência, aqui eu falei do Atlantic Wave, nós temos um par de fibras óticas em cabo submarino, que faz Miami, algum lugar no norte da Flórida, que tem uma estação de chegada, que eu não me lembro qual é, Atlanta, Washington, Nova York. são 3 mil e não sei quantos quilômetros de cabo, nós pagamos 44 mil dólares por ano de aluguel do par de fibras nesse cabo, isto porque neste trecho que é da Costa Leste, tem 70 e poucas empresas que tem cabo submarino passando ali, então, quando você faz uma licitação, vem alguém e te dá esse preço, aqui não, aqui você abre a licitação e você pede, pelo amor de Deus, para a Telefônica participar da licitação, porque não tem outra para te atender em nível estadual. Esse é o nosso grande problema aqui. Agora, eu vou encerrar aqui agradecendo ao Hugo e eu vou fazer um desafio aqui para a coisa, porque uma coisa interessante é o seguinte, a nuvem da USP, que o professor Edson citou aqui, que o Jaime terá a árdua tarefa, porque, como o Edson falou, o pessoal de projeto faz o projeto, é isso, é certo, e vira aí, legal. Toca isso, mantém isso funcionando. Então, o Jaime terá que tocar uma rede, uma nuvem, quer dizer, que tem a mesma tecnologia, inclusive do mesmo fabricante, que é a tecnologia utilizada pela nuvem da Terra e Marque. Então, na próxima reunião ou na outra, não sei se dá tempo já na de abril, mas na reunião de outubro do ano que vem, vamos ver aqui qual está funcionando melhor. O Hugo está aqui falando das qualidades da tecnologia norte-americana dele, vamos ver se a tecnologia da USP bate isso. Eu acredito que nós vamos estar ali. tem um detalhe, inclusive, aqui, que o Hugo não contou, mas aquela infraestrutura maravilhosa do NAP do Brasil que apareceu em algumas fotos na apresentação dele, foi construída e está sob responsabilidade do diretor de infraestrutura da Terra e Marque, que é o Elcio Davi Eduardo, que é um filho ilustre da nossa casa, trabalhou quantos anos já, saíram na USP em uns 10 anos, sei lá quanto. Quer dizer, saiu da USP, foi construir a Ponto Condomínio e aí foi montar a infraestrutura da Terra e Marque. Então, estamos em casa. Muito bom, Hugo, muito obrigado. Obrigado. E eu espero, como eu falei, as mesmas tecnologias permitem o intercâmbio de máquinas virtuais muito fácil. Isso é uma coisa que a gente pode conversar mais para frente entre as duas empresas. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Um pouquinho de atraso, mas isso é interessante que estamos excitados aqui porque estas coisas são as novidades que estão ocorrendo na universidade e não tem jeito. Obrigado.